Viva Júlia! Menina nasce com a ajuda de um motorista de aplicativo. Ele ajudou no parto. Vejam só como tudo aconteceu. Rodrigo é motorista de aplicativo há nove meses. Nesta semana, ele viveu uma experiência inédita ao ser chamado para uma corrida. Foi quando o pai da criança falou para que eu não cancelasse, porque a mãe estava entrando no trabalho de parto e ele não sabia o que fazer. E ela já estava entrando no trabalho de parto. E o pai estava em desespero, eu tentei fazer da melhor forma possível, eu pedi para ele pegar uma bacia com água, duas toalhas, ajudei ela, tentei fazer o que eu aprendi no tempo da aeronáutica, no tempo que eu aprendi com meus socorros. Com a ajuda de Rodrigo, Ana Júlia nasceu no quarto de casa. Veio ao mundo com 47 centímetros de comprimento e pesando 2,962 kg. Depois do nascimento, o pai de Júlia literalmente correu até um posto policial para pedir ajuda. Uma viatura da polícia militar foi até a casa da família e trouxe mãe e bebê em segurança em poucos minutos para o Hospital da Mulher do Recife. Já na unidade de saúde, as duas foram atendidas por uma equipe multidisciplinar e ficaram bem. Elas estão agora aguardando a alta médica para voltar para casa. Já de manhã, Rodrigo foi ao hospital para saber notícias das passageiras. No reencontro, a mãe de Ana Júlia gravou um vídeo para a gente. Me chamo Jasmine e essa aqui é a Júlia e esse é o motorista que fez o parto dela lá em casa. Estamos bem, graças a Deus. A previsão é que a família volte para casa até o fim da semana, quando Ana Júlia vai conhecer as irmãs de 8 e de 6 anos. Passado o susto, o pai Leon lembra da correria e do nervosismo durante a chegada da filha. Queria agradecer muito de coração o motorista do aplicativo, porque se não fosse ele eu ia ficar perdido sem saber o que fazer. E também aos policiais, aos três policiais, tanto que me atendeu quanto que me socorreram. Eles foram muito importantes na vida de Júlia. Tiagão! Date palmas para Ana Júlia. Date palmas para esse motorista de aplicativo. Foi tão ativo, né? Tão bacana. Parabéns também à Polícia Militar pelo apoio. E aí está Ana Júlia, cheinha de saúde. Graças a Deus. Parabéns também à Polícia Militar pelo apoio. Obrigado.